Na noite de ontem, a polícia militar prendeu em Governador Valadares, um dos homens mais procurados de Teófilo Otone. E a polícia militar acredita que o suspeito pode ser, a polícia que diz isso, pode ser o maníaco do loteamento Gran Viver. Ou aí eu, hein? Tem uma reportagem aqui, pode balançar. Após ser preso em Governador Valadares, a polícia militar conduziu o homem até o pronto-socorro municipal para atendimento médico. E em seguida, o apresentar na Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro de Lourdes. Para as autoridades policiais, ele é considerado foragido da justiça por ser um dos homens mais procurados de Teófilo Otone. O suspeito, segundo as investigações, seria o maníaco do loteamento Gran Viver. E pode ter cometido uma série de crimes de roubos contra casais, além de um roubo seguido de estupro em janeiro deste ano. O indivíduo estava localizado na região, conforme denúncias, estaria trabalhando na empresa de borracharia. Chegando ao local, desencadeamos a operação. As guarnições lograram extra a localizar o indivíduo, indivíduo da cidade de Oriente do Teófilo Otone. Deu a identidade ao momento, deu um nome que não era o correto. Em parlamentação, ele admitiu o seu indivíduo. E realizado a consulta, o mandato de prisão é aberto para o indivíduo. Uma denúncia anônima levou os policiais até a borracharia, onde o homem estava escondido. Ele morava em Governador Valadares há pelo menos um mês. Em maio deste ano, o suspeito foi colocado em liberdade, por meio de um alvará, expedido pelo Poder Judiciário. É um indivíduo bastante perigoso. O mandato de prisão dele, que está em aberto, é referente a 14 roubos que foram praticados no loteamento Gran Viver. Todos utilizando uma arma longa, que era uma polveira, e um revólver. Agora vai explicar, né? Vai explicar. Vai lá, vê se é ou se não é uma palavra justiça.